Programa Câmara na TV Durante a 19ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira, 12 de junho, a Câmara Municipal de Matão aprovou, em regime de tramitação comum, dois projetos de lei e um projeto de decreto legislativo. Já em regime de urgência especial, foi aprovado um projeto de decreto legislativo. Os vereadores apresentaram ainda 17 indicações, 102 requerimentos, entre pedidos de emendas parlamentares, votos de pesar, votos de congratulações, moções de louvor e reconhecimento e urgência especial, totalizando 123 proposições. Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei nº 99 de 2023, de autoria do vereador Robinho Ramos, que institui no âmbito do município de Matão, o programa Educação Física Inclusiva. Item número 2, em segunda discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 99 de 2023, de autoria do vereador Paulo Robson Ramos, Robinho Ramos, que institui no âmbito do município de Matão, o programa Educação Física Inclusiva e da Outras Providências. Esse projeto de lei, ele institui no âmbito do município de Matão, o programa de Educação Física Inclusiva e da Outras Providências. Fica instituído o programa Educação Física Inclusiva na rede municipal de ensino, destinada a assegurar e promover direitos fundamentais, visando o exercício dos direitos e inclusão social e a cidadania. Para fins desta lei, consideram-se estudantes com necessidades educacionais especiais, os estudantes que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Já em primeira discussão e com dispensa da segunda votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 60 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênios com clínicas médicas, visando a implantação do programa Saúde a Todos, junto aos pacientes hipossuficientes do município de Matão. Item nº 3. Em primeira discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, o projeto de lei de nº 0060 de 2023, de autoria do vereador Paulo Augusto Bernardi, Paulo Bernardi, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com as clínicas médicas visando a implantação de programa Saúde a Todos, junto aos pacientes hipossuficientes do município de Matão e das outras providências. Está em discussão. Projeto que autoriza o Executivo a fazer um contrato com algumas clínicas médicas de especialidades que não tenham na rede básica, ou que estejam sobrecarregadas na rede básica, visando dar um desafogo maior para as consultas médicas da população. Basicamente é isso, presidente. Muito obrigado. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Lembrando que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19h, na sala das sessões do vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online, por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com.br No programa de hoje, vamos falar sobre as principais funções do vereador. Uma das principais atribuições do vereador é legislar para seu município. Legislar consiste em apresentar uma ideia à discussão, melhorá-la com a ajuda dos interessados e transformar essa proposta em lei. Na condição de lei municipal, ela vira obrigação, compromisso, que deve ser cumprido pela administração e pelo povo do município. Pela lógica de federação, os deputados federais e senadores fazem leis nacionais para todo o país. Os deputados estaduais, para o Estado. E o vereador faz leis para o município. Uma das leis mais importantes do município é a lei orgânica. Ela segue princípios da Constituição Federal e estabelece como a Câmara de Vereadores se relaciona com a Prefeitura e com os cidadãos. Por exemplo, quem pode apresentar projetos de lei, a quem e quando prestar contas e como a Prefeitura se organiza. Na Câmara de Vereadores, em seu processo legislativo, os vereadores podem apresentar propostas de alteração da lei orgânica, podem ainda apresentar projetos de lei sobre outros assuntos e, em alguns casos, projetos de resolução e de decreto legislativo. Mesmo com nomes diferentes, todas essas normas possuem um conteúdo comum, alteram direitos e deveres dos políticos, da administração e do cidadão. Ponto muito importante dos direitos legislativos do vereador é a definição do plano diretor. O plano diretor é uma regra de ocupação do território do município, que determina quais atividades podem ser exercidas em cada região, quais são as áreas comerciais, residenciais e industriais. Por consequência, um plano diretor projeta as necessidades de infraestrutura da cidade, como as expansões das redes de água e esgoto, asfalto, energia elétrica, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Lembramos que o município não é subordinado ao Estado ou à União, mas também não pode determinar regras sobre todos os assuntos públicos. É preciso obedecer à Constituição Federal. E, segundo ela, a principal atribuição dos municípios é cuidar de assuntos de interesse local. Assim, o vereador pode legislar, no âmbito do seu município, sobre ordenamento territorial, transporte urbano e coleta de lixo. Também faz parte das atribuições do vereador decidir sobre impostos municipais, criação de cargos e aumento de remuneração na administração municipal, estrutura administrativa da prefeitura, questões orçamentárias, criação e organização de distritos, entre outros temas. Mas o município não pode decidir sobre definição de crimes, sobre policiamento, sobre direitos políticos e outros temas, pois estes são de competência da União ou dos Estados. Ainda sobre os direitos de legislar, devemos lembrar que a Constituição Federal reconhece a Iniciativa Popular para Leis Nacionais, isto é, a possibilidade de um grupo de eleitores apresentarem projetos de lei ao Congresso Nacional. Assim, os municípios também devem reconhecer a Iniciativa Popular. A forma como essa iniciativa pode ser exercida está especificada na lei orgânica de cada município, e a sociedade deve se organizar para conhecê-la e atuar na apresentação de projetos. Legislar é, então, a criação de direitos e obrigações, algo fundamental para organizar sua cidade. Assim, vamos pensar, como estão as leis no seu município? Quais delas poderiam ser melhoradas? Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Eu acho que leis de incentivo à cultura e à educação. Tipo, leis que valorizem mais a vida, porque também eu sou contra o aborto. Acho que os vereadores, as autoridades governamentais deveriam mudar, assim, a educação. Cuidar da saúde e asfalto, mais escola. É um ônibus, né, porque a gente anda 3 quilômetros de manhã para pegar um ônibus todo dia. Podia ter uma lei, né, para consertar isso, né. Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Ah, uma lei que pudesse punir as pessoas que destroem a própria cidade, né. Uma lei que obrigasse o prefeito a manter a saúde para o povo. Criasse uma lei para a segurança e saneamento básico. E isso tudo, que isso é muito importante para nós. Para comentar as sugestões apresentadas, devemos lembrar que o Brasil é uma república federativa com três níveis. Para manter a unidade nacional, há áreas definidas pela Constituição Federal, nas quais as leis gerais só podem ser estabelecidas pela União. Nesses casos, os estados e os municípios podem legislar, para complementar aspectos específicos de aplicação local. Por exemplo, o governo federal aprova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os estados e os municípios podem aprovar leis que a complementem para as suas redes de ensino, como a Lei de Organização do Sistema de Ensino e do Plano Municipal de Educação. Uma lei municipal de incentivo à cultura, com recursos municipais, pode existir. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que há 20 anos ou mais contam com leis de estímulo a atividades culturais. A sugestão relativa à valorização da vida e à penalização ou não do aborto se insere em campos sobre os quais compete exclusivamente a União Legislativa. São as áreas do direito civil e penal. Mas isso não impede que outras importantes iniciativas legislativas municipais sejam adotadas para promover a valorização da vida, especialmente por meio da oferta de serviços de saúde pública com qualidade. Se o Sistema Único de Saúde se estrutura de acordo com normas federais, a Constituição e suas leis regulamentadoras, o município pode e deve estabelecer normas específicas de funcionamento e atendimento à população, rotinas de trabalho dos servidores municipais da saúde, carreiras para esses servidores e uma série de outras disposições que assegurem a qualidade dos serviços. A Lei do SUS dá aos municípios a atribuição de normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Os conselhos municipais de saúde devem ser instituídos por lei. Como muitas outras, a cidade de Salvador, na Bahia, dispõe em lei de um Código Municipal de Saúde. A penalização de atos de vandalismo e de extruição do patrimônio é também matéria de competência legislativa da União. São os campos da segurança pública e do direito penal. Mas os municípios podem definir medidas adicionais de segurança pública. Muitos instituíram por meio de lei as guardas municipais, que se destinam a proteger os bens, serviços e instalações dos municípios, como em Fortaleza, no Ceará, Paranaguá, no Paraná, e Goiânia, em Goiás. No campo do saneamento básico, a lei federal, mas o município deve anotar iniciativas legais, como a aprovação de uma política municipal de saneamento e do plano municipal de saneamento. São exemplos as cidades de Cachoeira, de Itapemirim, no Espírito Santo, São José dos Campos, em São Paulo, e Três Barras, em Santa Catarina. Problemas relativos à infraestrutura e às vias urbanas se relacionam com o plano diretor, que deve ser objeto de lei municipal. O asfaltamento e as condições de conservação das vias têm sido objeto de legislação municipal específica, estabelecendo obrigações e critérios de qualidade. Campinas e São Paulo, e Dourados do Mato Grosso do Sul, têm leis sobre esse assunto. A concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo Municipal é atribuição específica do município, e deve ser regulada por lei. Essa nova deve abranger as questões práticas do processo de concessão e os critérios de qualidade da prestação de serviço para garantir os direitos dos cidadãos a um transporte digno e eficiente. Enfim, há um vasto campo de ação legislativa para as câmaras municipais. Como se pode perceber, as sugestões que ouvimos são, em sua quase totalidade, muito pertinentes. Isto evidencia que a cidadania brasileira cada vez mais compreende o verdadeiro papel do poder legislativo municipal. A discussão entre cidadãos interessados e vereadores traz muitas ideias, propostas e energia para mudanças. Quem faz a cidade são os que moram nela. Neste capítulo, vimos que a função de legislar é fundamental para organizar o município. As relações entre cidadãos, Câmara de Vereadores e Prefeitura devem respeitar as leis estabelecidas. Vimos também que as leis mais importantes do município são a lei orgânica e o plano diretor. Programa Câmara na TV e o som. . . .